Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 8 de setembro de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de Redes de Computadores 2, Curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet e UTF-PR Campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo nós vamos trabalhar com redundância de servidores DNS, servidores web, nós vamos fazer alguns testes e para isso nós vamos usar aqui uma nova topologia. Então nosso objetivo aqui é fazer uma redundância. Primeiro, neste vídeo aqui vamos fazer uma configuração passo a passo de endereçamento e camada 3 desses dispositivos, daí nos próximos vídeos aqui a gente prossegue com alguns testes aí de redundância. Então o primeiro passo nosso aqui é fazer configuração até a camada 3. Vamos endereçar 3 redes diferentes aqui, temos um roteador separando 3 redes, como é possível observar aqui. Temos um roteador separando o switch 1 com 3 servidores, o switch 2 mais 2 servidores e o switch 3 com 2 estações e um servidor local. Então vamos fazer assim. Com o router nós temos DTH0, nós vamos colocar o endereço IP todos os barra 24 para ficar mais fácil de a gente trabalhar. E vamos fazer aqui 3 redes diferentes. A ideia de 3 redes diferentes é porque como se a gente tivesse aqui que esses dispositivos estivessem distantes mesmo fisicamente e conectados em vários lugares da internet. Então aqui nós temos uma ilustração de uma rede pequena, mas como se fosse uma rede de grande porte. Aí nós vamos ter o primeiro datacenter, nós vamos ter o DNS 1, que nós vamos colocar o endereço IP 188.8.8.10, web 1 nós vamos colocar 188.8.8.21, vamos colocar 2 IPs ficar mais fácil, e o DNS cache 1, .8.8.8. Muito bem, o próximo servidor DNS 2, nós vamos endereçar com 99.9.9.12, e aqui o web 2 como 199.9.9.22. Muito bem, aqui o DNS cache 2 nós vamos colocar 211.1.1.222 e aqui nós podemos colocar o notebook 211.1.1.100 e o desktop 211.1.1.211. Aqui já temos alguns endereços IPs, fica fácil de trabalhar. Então nosso objetivo aqui é fazer redundância de um domínio qualquer. Primeiro vamos nesse vídeo aqui fazer o endereçamento. Então o endereçamento aqui eu vou fazer meio direto, como a gente já tem uma prática, somente para relembrar para aqueles que querem endereçar e fazer o passo a passo do laboratório. Como é um laboratório um pouco diferente do anterior, tem um roteador com uma interface a mais, um servidor a mais. Então eu vou fazer passo a passo. Daí quem já tem prática aí pode fazer o endereçamento como preferir e já pular para o próximo vídeo que nós vamos fazer daí o domínio e os sites. Então começando aqui pelo roteador, vamos manter o endereçamento aqui em todas as áreas para a gente poder visualizar. Então o roteador, estão aqui as três interfaces. Integra 0 é 188, integra 1 é 1.9.1 barra 24 up, 211.1.1 barra 24 up. Conferir aqui o endereçamento, ver se fechou, ok, todos os barra 24, fácil de endereçar. O roteador já está ok, então aqui a gente não precisa mais trabalhar com esse endereçamento. Vamos lá para o DNS 1, o DNS 1 é 188.8.8.11 barra 24 up, o default gateway é o roteador, 188.8.8.1 barra 24 up, já podemos deixar aqui um ping para o roteador, funcionou, vamos deixar o ping para o servidor web que é o 21. Aqui no servidor web, ifconfig eth0188.8.21, opa, tem que colocar o barro 24 senão ele é classe B, isso, agora eu posso mandar root default 188.8.8.1 que é o gateway, vamos deixar pingando aqui o DNS Cache, e o DNS Cache em ifconfig eth0188.8.8.8, similar a eu do Google, 8.8.8.8.8, até se a gente quiser como é a nossa rede local, os endereçamentos aqui são apenas ilustrativos, a gente pode usar qualquer endereço IP, então, rootadd default o GW188.8.1, dá para ver se pinga o servidor DNS que é o .11, pingou, beleza, dá para deixar pingando aqui o outro servidor, 199.9.9.12, vamos ver se ele consegue pingar ali na hora que eu endereçar o DNS 2, vamos para o DNS 2 na outra janela, ifconfig eth0199.9.12, o gateway, 199.9.9.1, vamos ver se o DNS Cache conseguiu pingar ele, olha só, já está pingando, já está tudo ok, aqui vamos deixar pingar o web 2, 9.9.22, e o web 2, ifconfig eth0199.9.9.22, já dá para fazer o gateway também, 199.9.9.1. Vou deixar um ping lá para outra rede, DNS Cache 2.1.1.1.1.1.2, vamos ver se vai aparecer o ping lá no outro servidor, então DNS Cache 2 está aqui, ifconfig eth0211.1.1.222.24, 211.1.1.1.1.1, é o gateway, vamos ver se funcionou o ping aqui, aqui já acessou uma rede para outra, beleza, aqui vamos deixar pingar o notebook, 211.1.1.1.1.1.1.1.1.1, Deixar um ping para o desktop, aqui ó, desktop211.1.222, não, não é o 222, é o 211, vamos ver se vai funcionar o ping com o desktop, o desktop é fácil endereçar também aqui, é só colocar em propriedades aqui e adicionar o endereço IP, 211.1.1.211, a máscara está certa, Gateway 211.1.1.1, dá um OK aqui e já está funcionando. Muito bem, se eu quiser testar aqui um ping mais distante, que vamos ver para lá para o DNS 1, 211.1, opa, 188.8.8.200.11, já está OK, vamos pingar o Web 1, que é o 21, OK também, vamos pingar o DNS Cache 1, que é o .8, está OK também, o DNS 2, 9.9.12 e o Web 2, que é o 22, beleza. Isso quer dizer que toda a camada 3 aqui já está configurada, então fácil de fazer configuração. Agora no próximo vídeo a gente vai atribuir um domínio e começar a configurar os servidores DNS e a página Web. Obrigado e até o próximo vídeo.